Brasil Vag em áudio, esperando você na Avenida Independência, número... 1010. Você vai encontrar toda a linha áudio aqui, vai encontrar o TT, ele tem dois aqui, é pronta entrega pra você, certo, João? Certo. Dois. Você tem esse preto e você tem... Tem 180 cavalos. Eu tenho um preto metálico também. Um preto metálico. Tá na cera ainda, tá lá atrás. Tá lá atrás, certo? Esperando você. Vem até aqui, faz o test drive, conversa com ele, conversa com a equipe, equipe especializada pra dar um atendimento personalizado. Vamos até você. Se você não puder vir até a Brasil Vag, a Brasil Vag faz aquele atendimento personalizado. Pega o telefone, liga e fala, João, é o seguinte, eu não posso me locomover daqui, mas eu queria ver um carro e tal, ele vai mandar uma pessoa até você, tá? Uma pessoa que vai te atender, vai te dar um atendimento personalizado, porque cada cliente é um cliente, né? Exatamente. Isso é importante você saber. Você vai encontrar aqui, ó, A6. A6 4.2 V8 e eu tenho 2.8 6 cilindros, que é esse preto aqui. Certo. E aquele prata ali, dá uma olhada. Dá uma olhada. Doutor V8, 300 cavalos. Esse carro é fora de série. Show de bola. Tração 4, ligada direto. Esse carro é muito legal. Aí você tem A4, você tem A3, A3 2001, já com a nova frente, com a nova traseira. Algumas modificações dentro do carro, certo? Exatamente. Isso é muito importante você saber. Vem até aqui. Toda essa linha que nós temos aqui é tudo 2001. Tudo 2001. Os A6 são o time trônico no volante. Os A3 já são o modelo 2001, com a frente já, com os faróis velhos diferentes. A traseira também. Exatamente. O carro tá maravilhoso, tá maravilhoso esse carro. O melhor de tudo é o preço, é isso? Exatamente. Aqui na Brasil Vai, que você faz o melhor negócio. E traz o seu seminovo como parte de pagamento, conversa com o João, conversa com a equipe. Temos taxa de financiamento, uma taxa super legal, boa, especial pra você. Então vem até aqui, conversa com ele. Não perca tempo, não pode vir. Pode vir aqui pra negociar com você. Se não puder vir, mais uma vez. João, eu tô aqui em tal lugar, ele manda uma pessoa até você. Tá de segunda a sexta-feira, qual que é o teu horário? Nós ficamos aqui das 8h às 20h. No sábado e domingo. Das 9h às 8h. Aqui, Avenida Independência. 1010. E o telefone? 61600707. 61600? 0707. Brasil Vag em Audi. Tô te esperando. Não perca.